Olá! Na aula de hoje, nós vamos aprender algumas características do produto vetorial ou características do vetor U, Vec, V. A primeira característica é que o vetor U, Vec, V é perpendicular ao vetor U e, além disso, esse vetor U, Vec, V é perpendicular ao vetor V. Para demonstrar essa característica, você escreve o produto vetorial, o Vec, V, utilizando os três determinantes. Então, fica determinante de y₁, y₂, z₁, z₂ na direção I menos determinante de x₁, z₁, x₂, z₂ na direção J mais determinante de x₁, x₂, y₁, y₂ na direção K. Agora, você calcula o produto escalar entre o Vec, V e o vetor U para demonstrar que o produto vetorial entre U e V é perpendicular ao vetor U. Quando você fizer essa multiplicação, você tem que multiplicar as coordenadas destes dois vetores e somar. A coordenada na direção I do vetor U, Vec, V é y₁, y₂, z₁, z₂. E você precisa multiplicar isso por x₁. Continuando, fica assim. x₁, z₁, x₂, z₂, que é a componente do produto vetorial entre U e V na direção J vezes y₁ mais x₁, x₂, y₁, y₂ vezes z₁. Utilizando o que você já viu sobre o produto vetorial, você pode escrever que essa conta é igual ao seguinte determinante. x₁, y₁, z₁ na primeira linha, x₁, y₁, z₁ na segunda linha, e x₂, y₂, z₂ na terceira linha. Como esse determinante tem duas linhas iguais, ele é igual a zero. Está demonstrada essa característica. Analogamente, você demonstra que o produto vetorial entre U e V é perpendicular ao vetor V. A segunda característica é que o sentido de U, Vec, V é determinado pela regra da mão direita. Como é que isso funciona? Eu vou desenhar a mão direita já posicionada. Isso aqui é o polegar, esse dedo é o indicador, aqui você tem o dedo médio e aqui os outros dois dedos. O vetor U aponta nesta direção, o vetor V aponta nesta direção, e este é o ângulo entre os vetores. Você parte de U e chega em V. O produto vetorial é determinado pelo seu dedo médio. Então, esse vetor vermelho é U, Vec, V. Para calcular V, Vec e U, você procede da mesma forma. Está aqui o vetor U, está aqui o vetor V. E para calcular o produto vetorial V, Vec e U, o θ segue nesta direção, o vetor aponta para baixo. Este é o vetor V, Vec e U. Observe que ele forma um ângulo de 90 graus com o vetor U e também forma um ângulo de 90 graus com o vetor V, assim como no primeiro caso. Este ângulo é de 90 graus e este ângulo também é de 90 graus. A terceira propriedade diz que o módulo de U, Vec, V é igual à área do paralelogramo definido por U e V. Como assim, professor? Considera este o vetor U e agora eu vou desenhar o vetor V. Está aqui o vetor V. θ é o ângulo entre os vetores. A gente completa o paralelogramo. Está aqui o paralelogramo completo. Como você faz para calcular a área do paralelogramo? É só fazer base vezes altura. A base deste paralelogramo é o módulo do vetor U. E a altura deste paralelogramo é este segmento. Está aqui a altura do paralelogramo. Então, você tem que fazer módulo de U vezes H. Professor, H sobre o módulo de V é igual ao seno de θ, não é? É, isso é verdade. Utilizando esta informação, você consegue escrever que H é igual a módulo de V vezes o seno de θ. Então, a área do paralelogramo é igual a módulo de U vezes módulo de V vezes o seno de θ. Por fim, você escreve que módulo de U vezes módulo de V vezes o seno do ângulo entre os vetores. A gente não vai fazer a demonstração completa. Mas, para você fazer esta demonstração, basta calcular o módulo deste produto vetorial em função das componentes dos vetores e também calcular a área do paralelogramo em função das componentes dos vetores. A partir daqui, você chega a uma conclusão interessante. Olha só. Eleve toda esta expressão ao quadrado. Fica assim. módulo de U vec V ao quadrado vai ser igual a módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. Mas, na trigonometria, você consegue escrever que este seno de θ ao quadrado é igual a 1 menos o cosseno de θ ao quadrado. Então, fica módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado menos módulo de U ao quadrado vezes o cosseno de θ ao quadrado. Quem é módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ? Isso aqui é exatamente igual ao produto escalar entre U e V, porém, está elevado ao quadrado. Então, a partir desta expressão, você encontra uma outra expressão muito importante, que é esta. módulo de U vec V ao quadrado é igual a módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado menos o produto escalar entre U e V ao quadrado. Esta identidade super importante é a identidade de Lagrange, que você vai usar com muita frequência ao longo do seu estudo de matemática. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.